Oito gestos corporais que abrem as portas do sucesso pra você. Esse é o tema do episódio de hoje, comunicação e poder. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de poder, de comunicação, de relacionamento e de sucesso. Isso! Inclusive já chega chegando o dedo nesse like porque esse é um feedback super importante e que ajuda esse canal a crescer e atingir mais e mais e mais e mais pessoas. O que nós vamos falar hoje aqui é sobre gestos de poder pra você se comunicar e abrir as portas pra você. Portas de oportunidade pessoal, profissional, enfim, você vai aplicar essas dicas em todas as áreas da sua vida. Então tá preparado? Primeiro gesto é sorrir. Isso mesmo. Sorrir trabalha com uma conexão profunda com as outras pessoas. Óbvio que você não vai ficar aí sorrindo quando não tiver uma situação propícia pra isso. Tá todo mundo sério, um momento tenso e você tá lá. Não, não é isso. Mas quando você está conversando com alguém e a outra pessoa está sorrindo, o que que acontece? A outra pessoa começa a sorrir também. Repara quando você tá assistindo televisão ou um vídeo no YouTube e a outra pessoa fala sorrindo. O que que você começa a fazer? Sorrir. Por que que isso acontece? Porque nós temos cérebro. Que bom, né? Que a gente tem cérebro. Não, mas calma. Dentro desse cérebro existe neurônios chamado de neurônio espelho. E ele recebeu esse tipo de nome justamente porque a função dele é espelhar o comportamento da outra pessoa. Já aconteceu com você de você estar conversando com alguém? Ah, a outra pessoa boceja. E você nem tá com sono, boceja também? Já aconteceu com você? Deixa aqui nos comentários comigo já. Comigo já aconteceu várias vezes. E isso acontece por causa do neurônio espelho. E o sorriso tem a mesma função. Vamos à segunda técnica. Olhar. Olhar nos olhos da pessoa que você está conversando. Ou simplesmente quando você passar por alguém e olhar nos olhos dessa pessoa. Mas não é um olhar qualquer. Por exemplo, eu poderia estar olhando pra você assim. Com essa cara. Com essa expressão no olhar. Ah, eu te soco. Não, mas é um olhar que passa uma emoção positiva. É um olhar que passa alegria. É um olhar que passa até mesmo gratidão. É um olhar que gera conexão. Então, olhe pras pessoas. Nada de andar de cabeça baixa aí parecendo que tá procurando alguma coisa. Não. Olhe nos olhos. Terceira técnica. As mãos. As nossas mãos falam muito por nós. Então, se você estiver conversando com alguém e a sua mão estiver no bolso. Ou a sua mão estiver pra trás. Não faça isso. Isso é um erro que muitas pessoas cometem. Deixa as suas mãos e os seus braços soltos. Se você quiser fazer gesto, você faça. Agora, também não fica fazendo gesto o tempo inteiro. Porque não quer dizer nada. Porque isso vai poluir a sua comunicação. Quando você quiser dar uma ênfase, você usa a sua mão pra fazer ênfase. Mas deixa as suas mãos à mostra. E também nada de ficar assim, sabe? Aquela postura super fechada na defensiva. Inclusive, no final desse vídeo eu vou te dar uma dica sobre aperto de mão. Gostaria que eu falasse mais sobre aperto de mão? Fica comigo que no final do vídeo eu vou contar. Quarta técnica. Ação e reação. Ah, como assim? Entendi nada. Ação e reação é muito comum. As pessoas te fazem algo. Você vai lá e reage instintivamente. Com raiva. De repente, mandando a pessoa, fazendo um gesto. Calma. Respira. Tome consciência das suas emoções. E não seja controlado pelas suas emoções. Controle você e as suas emoções. Inclusive, aqui nesse canal tem um monte de conteúdo sobre inteligência emocional. Vou deixar aqui uma playlist todinha pra você indicando esse tema. Ah, e se for a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. Clica no sininho porque daí o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. E assim você fica sabendo das novidades. Você participa mais. Você deixa os seus comentários. E você vem fazer parte dessa família UAU junto comigo. Precisa sim controlar as suas emoções pra não ter ação e reação logo de cara. De repente você tá no trânsito. A pessoa te faz algum gesto. Você responde pra ela. Ou a pessoa vem conversar com você e de repente te distrata. E você responde de uma forma, sabe? Bate pronto. Não. Tenha consciência das suas emoções. Controle-as pra que você tenha uma reação inteligente. Inclusive com o seu corpo. Quando às vezes a pessoa te dá algo de uma forma mais agressiva, você já sabe assim. Vai na defensiva, no agressivo também. Calma. Ou a pessoa também vai de forma agressiva e aí você se encolhe todo. Cuidado com a sua ação e reação. Quinta dica. Quinta técnica. Tá ligada a sua cabeça. Age a minha mente. Não, não, não. A sua cabeça mesmo. O pescoço e a sua cabeça. Cuidado porque algumas posturas podem te prejudicar. Exemplo, cabeça baixa, cabeça de ladinho. Eu lembro de uma executiva que eu atendi numa multinacional. E ela tinha mania assim de cair a cabeça pro lado. Eu nunca mais quero ver essa sua cabeça de lodo. Eu falei pra ela assim de uma forma bem firme. E hoje, gente, eu acho que o que? Uns três anos depois ela ainda, a gente se encontra e ela fala. Gente, eu lembro de você até hoje, Jimmy, falando do meu pescocinho. Pois é, pescocinho pro lado. Sabe assim, muita meiguice. Depende. Não, você tem que passar postura, firmeza. Cabeça firme, pescoço pra frente. Não é empinado porque daí você vai passar arrogância, tá? Mas é assim, equilíbrio da sua postura ali, ó. Olho no olho da pessoa e o seu pescoço firme. Inclusive, isso tem a ver com a técnica número seis. Postura de confiança. Postura de confiança não é só seu pescoço, não é só sua mão. Mas é o seu tronco, o seu ombro, a forma que você respira, a forma que você anda. Tem gente que anda arrastando o pé. Tem gente que quando para já cai o quadril. Não, postura equilibrada, tronco aberto. Não tô dizendo pra você ficar empinado. Não é isso que eu tô dizendo. Mas tronco aberto, quadril equilibrado. Sabe assim, aquele tônus muscular que passa confiança? A sua postura tem que ser uma postura uau. Sétima dica. Pernas e pés. Acabei de falar um pouquinho de pernas e pés também. Tem aquele tipo de pessoa que anda arrastando o pé. Minha avó falava que era gente preguiçosa. Ah, anda com esse chinelo direito. Levanta esse chinelo pra andar. Minha avó dizia isso pra mim. Não sei porquê. Talvez porque eu andasse com um chinelo desse jeito. Mas, enfim, cuidado com o seu jeito de andar. Se você é desses que anda arrastando o pé, pode parar com isso. Pernas, pernas equilibradas. Eu não tô dizendo que de vez em quando você não possa dar uma caída assim. Deixa uma perna mais, sabe, solta e apoia o seu corpo todo em uma. Não é isso. Você nunca pode fazer isso. Mas depende daquela postura que você quer passar e você chega assim, ó. Ah, essa pessoa tá, sabe, acomodada. Cuidado. Oito. Chegou o momento de falarmos do aperto de mão. Gente, é péssimo. Você conhece a pessoa só pelo aperto de mão dela. Tem gente que vem, sabe assim, te cumprimentar. Parece que a mão dela é um, sabe, sei lá, um saco de salsicha mole, assim. Não, firmeza. Não tô dizendo pra você também esmagar os dedos da pessoa. Porque aquela pessoa que chega esmagando. Conhece alguém que chega esmagando o dedo do outro? Conhece? Deixa aqui pra mim. Eu conheço. Eu conheço várias pessoas. Eu achava que isso passava segurança. E na verdade não, passa insegurança. A pessoa quer se impor de tal forma que daí ela esmaga seus dedos. E isso lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, insegurança. Então, cumprimente as pessoas ao seu redor com o aperto de mão equilibrado. Nem com a palma da mão virada pra baixo. Nem com a palma da mão virada pra cima. Palma da mão equilibrada. E aquele tônus muscular que passa firmeza. Nem frouxo e nem, sabe, esmaga dedo. Firmeza. E eu te pergunto, esse vídeo contribuiu pra você? Deixa aqui nos comentários, hashtag contribuiu. Deixa suas perguntas também, porque eu volto pra trazer mais conteúdo ao pra você. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.